Música E a mandato aí com a 5ª Legislatura, o Parlamento Nacional seita o prioridade para a discussão do Orçamento Geral do Estado de Nangrejonrua, Ruanulo, Recintolo. 5ª semana, o Parlamento Nacional abertou a sessão legislativa da Lima e a mandato 5ª Legislatura, a fã em deputado Sira e o Parlamento Nacional, recesso durante Fulano Rua. E a discurso do Presidente do Parlamento Nacional, Atetem, e a legislativa da Lima, o Parlamento setou a atenção para a discussão do Orçamento Geral do Estado de Nangrejonrua, Ruanulo, Recintolo, a revisão do quadro regulamentar Conabá, a organização no funcionamento da administração parlamentar, o Estatuto Funcionário do Parlamento no Estatuto do Deputado Sira. 5ª Sessão Legislativa não é horas no Ita Lóquia Dadao, nessa vai bem, se for a atenção para a discussão do Conabá-Orçamento Geral do Estado para 2023, não é único este calendário, se baseia na lei de enquadramento orçamental e gestão das Finanças Públicas Fundo, e se conclui, mola o Fulano, em novembro, remata. Mola o Tine ainda no remata, o Parlamento Nacional, sem debate, não aprovamos a lei de Siracelo, em particular, a lei de Conabá, proteção labárica, não sobe em Siranebê e é perigualdade. A salvaguarda, não garante condições para Siraneamores, não dar potencial aos recursos humanos para o futuro. E a nível interno parlamentar, se continuam medidas legislativas para a reforma à administração parlamentar, a lei de Conabá, discussão e é 2021. Se a revisão do quadro regulamentar, com a organização no funcionamento da administração parlamentar, com a estatuto dos funcionários do Parlamento União, com a estatuto dos deputados de Siraneam. De dar um lei e o projeto lei LUBU, que da Nebê, Tamaona e Comissão Especializadas Permanente Sirac, mas pela DAUC, discutindo a prova e a plenária, a nessa projeita o lei conabá proteção labárica no jovem ou si perigo, proposta alteração lei pensão vitalícia no selo TAN. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GEMEN. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GEMEN.